Herói! Hoje apresentamos... Pequenos Inventores! Hoje as crianças estão inventando seus brinquedos. Sim, faca, gafo, colherote! Funcionou! Delicioso! Aquarela, você está me ouvindo aí? Testando! Falando, Aquarela! Alô? Pronto! Funciona! Vamos lá! Vamos lançar a minha bola primeiro! Não, Rog! Lançaremos essa primeiro! Não, Nexo! Espere, Rog! Ah! 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 Rog, você está bem? O que houve? Nexo estragou nossa invenção! Rog não queria lançar a minha bola! Nossa invenção não serve mais! E a faca, garfo, colherote é muito menos! E agora, o que faremos? Oh! 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 Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um amiguinho me contou... Um amiguinho me contou... Que não podem brincar mais com suas invenções! Conheça um lugar onde poderemos inventar brinquedos maravilhosos! Vamos? Podemos girar água! Podem, crianças! Sim! E vocês? Querem nos ajudar com as nossas invenções? Sim! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas com o amiguinho herói! Eu sou um amiguinho herói! Sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao Parque das Invenções Mágicas! Uau! Alguém me belisque! Aqui encontraremos peças mágicas para montar nossas invenções! Vamos pegá-las? Sim! Isso não! Presta! Pão, toma essa colher! Obrigado, Aquarela! Não, Nesu! Essa peça vai... aqui! Não! De acordo com meus cálculos, essa peça vai aqui! Não! De acordo com o Rog, essa peça vai aqui! Não, Rog! Você destruiu a invenção! Não, você encaixou errado! Foi você! Amigos, por que não estão inventando? Ele não sabe montar! Ora, já viram como seus amigos estão se divertindo? Ah! Espere, Aquarela! Eu acho que essa peça é aqui! Claro! Ah! Fala, Nelly! Está me ouvindo? Tópio! Aham! Claro! Vamos brincar sem brigar! Amigos! 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 Ah! 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 Vamos lançar a sua bola, Rog! Ah! Ah! Sim! São, 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 sorrisos! Sorrisos são, 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 sorrisos! Sorrisos são, que nos fazem sentir melhor E nos deixam de bom humor São pequenas juntas de amor É o remédio do coração São, 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 sorrisos! Sorrisos são, 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 sorrisos! Sorrisos são! E agora? Olhem! E vocês vão se divertir como bons amigos? Até a próxima! Hoje aprendemos que brincar sem brigar é muito mais divertido Eu sabia como montar! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos Os heróis da amizade! Hoje as crianças brincam de super-heróis Oh! Raios e paíscas! Oh! 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 Eu sou o incrível Rog! Corris! Corris! Vou salvar o polo! Hum! Oh! Super-Nichon! E o super-poderoso Bomberangue! Uau! Oh! Meu Bomberangue não voltou! Calma, Super-Nichon! Nós vamos pegá-lo! Pegue pra mim, Rog! Agora não posso! Estou ocupado! Meu Bomberangue não voltou! Rog! Agora não poderei ser mais um super-Nichon! Oh! 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 Olha, amigos! Aguardem! Oh! Ai! Um super-passarinho me contou que o pomerangue do Nencho não voltou! Conheça o lugar onde nós poderemos encontrá-lo! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos ir! Quero que sim! Tu-tu-tu-tunho e sobe ao céu é genial! Tu-tu-tunho e vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Sim! Tu-tu-tunho e sobe ao céu é genial! Tu-tu-tunho e vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói! Sim! Chegamos! Bem-vindos ao parque mágico dos super-heróis! Uau! Feijões dançarinos! Com esses super-uniformes mágicos... Poderíamos encontrar o pomerangue do Nencho! Sim! Sim! Eu sou incrível, Hoggy! Hoggy, vem nos ajudar a encontrar o pomerangue! Não posso, Meili! Venha, Hoggy! Não! Aqui não está! Aqui também não! Minhas luvas sumiram! O que houve, Hoggy? Não sou mais um incrível Hoggy, herói! O que houve, Hoggy? Já entendi! Olhe! Onde estará? Eu encontrei! Mas está aqui embaixo! Vamos, Meili! Não consigo! Carre! Precisamos de mais ajuda! Claro, Herói! Tenho que ajudar os meus super-amigos a pegar o pomerangue! Mas não tenho mais poderes! Oh! Legal! Aqui está o incrível Hoggy! Sim! Me ajudam a fazer isso? Sim! Sim, sim, paremos! Sim, sim, paremos! Com força! Sim, sim, paremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer! Com força e sorrisos nós vamos fazer! Ajudando, ajudando, somos muito mais! Essa amizade nos faz alegrar! Sim! Sim, 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 sim! Legal! Sim! Sim! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim, faremos! Sim, sim! Ajudando, ajudando, nós vamos crescer! Com força e sorrisos nós vamos fazer! Ajudando, ajudando, somos muito mais! Essa amizade nos faz alegrar! Sim! E agora? Vocês vêm comigo numa nova aventura? Oh! Sim! E assim como os super-amigos, descobriram o poder de ajudar! Oh! E vocês, vão ajudar os seus amigos? Até a próxima! E o bumerangue! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Pizza de vegetais! Na sala de aula, as crianças aprendem a fazer pizza. Crianças, vou pegar as colheres. Enquanto isso, vão lavando os vegetais. Eu vou lavar o tomate! Rog, não pode esperar! Nós precisamos lavá-los, como a Rafa disse. Esqueça! Eu sou um gênio na cozinha! Vamos fazer a melhor pizza do mundo! Pessoal, esperem! Tem um pouco de terra! Não importa! Temos que lavá-los! Não, não! Assim tá bom! Mas... Está suja! Não dá tempo! Prontinho! O que houve aqui? Está tudo sujo! Estragaram a massa! Foi o nicho! Tínhamos que ter lavado os vegetais. Agora, como vamos fazer nossa pizza? Oi, amigas! Oi, amigas! Oi, herói! Um pequeno cozinheiro me contou... Que a pizza estragou! Conheça um lugar onde poderemos fazer uma pizza bem deliciosa! Podemos ir, a Rafa? Claro, herói! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, tuni! Sob o céu é genial Tu, tu, tu e vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao Parque Mágico e Delicioso das Pizzas! Uau! Com os ingredientes mágicos Poderemos fazer muitas pizzas deliciosas Mas antes... Uau! Ei, pessoal, tragam os ingredientes! Sim, peguei! Estou indo! Estou indo! Oh! Peixo! O que é isso? Vamos tentar com os vegetais? Hogi, estão sujos! Não importa! Depressa! Depressa, Aquarela! Toma, Meili! Aqui está, Hogi! Que interessante! Amigos! O que houve? Os ingredientes desaparecem Que estranho! O que houve? O que houve? Ah! Delicioso! O que houve? O que houve? Primeiro precisamos lavar os vegetais Claro que sim! Podemos te ajudar? É claro, pessoal! Sim! E antes de mover... Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar com o sol Vamos lavar as mãos Vamos lavar o rosto Escovemos os dentes, a brincar com a espuma e brilhar com o sol A brincar com a espuma e brilhar com o sol Vamos lavar o rosto, um sorriso é melhor Escovemos os dentes, chique, chique, chichão A brincar com a espuma e brilhar com o sol E agora? E agora? Olhe! Que incrível! E vocês, amiguinhos? Vão cuidar da sua higiene? Até a próxima! Hoje aprendemos que cuidando da higiene, tudo é mais gostoso É a melhor pizza do mundo! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Hoje apresentamos... Bambulê! No jardim, as crianças brincam de bambulê Lixo! Pare! Pessoal, estou todo! Lixo, você está bem? Meus cálculos falharam Vou te mostrar como se faz Rebola! 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 Oh! 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 Oهم! Elvala! Olimo! Olívor! Você me deixa brincar de novo? Não! Eu estou usando! E agora? Não! E agora? Não! Posso tentar? Não! Eu estou brincando! Posso agora? Já disse que não! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Nós todos queremos brincar! Não! Ah! Oh, não! Está quebrado! Não temos mais, Bambolê! É isso! Oi, amigos! Oi, Herói! O passarinho me contou! Hehehe! Que não podem mais brincar com seus Bambolês! Conheça um lugar onde podemos dançar e nos divertir! Vamos lá? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony! Sob o céu é genial! Tu, tu, Tony! Vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! De mãos dadas com o amiguinho herói! Chegamos! Ou! Oh! Bem-vindos ao Parque Mágico dos Bambolês! Uu,ão! Increíble! Com esses bambolês mágicos e musicais! Dançaremos muitos ritmos divertidos! Yes! Oh! E agora vamos rebolar! Hoggy, Hoggy, Hoggy! É o melhor do mundo! Oh, não! Outra vez não! Oh, pare! Néjo! Você consegue fazer isso? Sim, consigo! Vocês me emprestam um bambolê? Não, eu estou usando! E eu também! Oh, o que aconteceu? Não funciona! Amigos! Por que não estão se divertindo com seus bambolês? Não conseguimos dançar mais, herói! Que estranho! Já olharam dentro? Oh! Brinca com o meu bambolê! Legal! Obrigada! Hoggy, me empresta o seu! Claro que empresto! Uau! Néjo! 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 Ah! Devemos compartilhar! Sim! Sua! Querem brincar com os nossos bambolês? Sim! Com os nossos bambolês! Que divertido é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir Um tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora? Olhem! E vocês, amiguinhos? O que vamos compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos Que quando compartilhamos Tudo é mais divertido Rogi, rogi, rogi Quero mais herói Ei! Quero mais herói Ei! Hoje apresentamos O reino da amizade Hoje as crianças estão brincando juntas no jardim Oh não! Socorro! Um dragão! Um dragão? Onde? Não tenham medo! Chegou o Rogi, o cavaleiro armado! E de um reino muito distante chega a Nesho Um cavalo! Uau! Um escudo! Você me empresta? Claro, Rogi! E você me empresta o escudo? Não! Não! Preciso dele para combater o dragão! Cavaleiros! Corro! Não tenham medo! Eu vou salvá-las! O escudo e o cavalo estão quebrados! Oh! Oh! E agora quem nos salvará? Oh! 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 Oi, herói! Oi, amigos! Oi, herói! Um passarinho me contou! Que a brincadeira acabou! Conheça um lugar onde poderemos continuar nos divertindo! Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim, queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony sobe ao céu a gente Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Chegamos! Bem-vindos ao reino mágico da amizade! Uau! Incrível! Aqui poderemos continuar brincando juntos! Mas antes... Oh! Legal! Um dragão! Onde? As princesas precisam de ajuda! Eu sei como salvá-las! Você tem um plano? Sim, escute! Você me empresta o cavalo? Ah! E fico olhando! É que... Abra malas para o grande cavaleiro! Oh! Oh! O que aconteceu, Rog? A armadura estragou o herói! Que estranho! Você já tentou compartilhar com seus amigos? Hã? Aqui nós estamos a salvo! Ai! Eu gosto da sua coroa, Meili! Toma! Sim! E eu te darei o meu chapéu! Sim! Hã? Socorro! Aqui está o cavaleiro Neixo! Mas... Sem escudo! Neixo precisa de um escudo! Mas o meu já não presta mais! Oh! Ei, cavaleiro! Vamos salvar as princesas juntos! Obrigado! Aí vem! More, dragão! Um dragão? Não! Sim! Conseguimos! Sim! Sim! Que divertido é compartilhar! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim será Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim será Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade E agora Olhem! Uau! E vocês, amiguinhos? O que vão compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos que quando compartilhamos Nos divertimos muito mais Ensine a divertir sozinho Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Hoje apresentamos Máscaras divertidas Na sala de aula as crianças se preparam para fazer uma festa de máscaras E aí, minha mãe Hum? 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 Desculpe Hum? Oh! Rumo ao espaço! Olha o que encontrei pra você! Sim, para a minha máscara! Olha, pessoal! Eu fiz a melhor máscara! Mas essa máscara é igual a você! Por isso é melhor! Vamos deixá-la secando na mesa! E vamos chamar a Rafa pra que ela veja! Oh! Com essas máscaras poderemos ser uma equipe espacial! Surpreso! Agora elas estão perfeitas! Estragou as nossas máscaras! Nesho, cada um podia fazer a máscara que quisesse! Eu queria que tivéssemos máscaras espaciais! Sim! E estragou todas! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Oi! Um passarinho me contou! Oh! Alô! Ui! Ui! Que suas máscaras se estragaram! Conheça o lugar onde podemos fazer máscaras divertidas! Vamos? Podemos ir, Herói! Claro, crianças! Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu é genial! Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas com o amiguinho, o herói! Chegamos! Sim! Bem-vindos ao Parque Mágico das Máscaras! Oh! Que lugar lindo! Com os elementos mágicos do parque, poderão fazer as máscaras que mais gostarem! Sim! Agora faremos máscaras espaciais! Precisa de um pouquinho mais de verde! Aqui! E aqui! Não sou uma máscara! Oh! Você me paga! Ah! Uma figura de coração para a Meili! Oh! 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 Esta máscara deveria ter planetas! Oh! Que interessante! O que está acontecendo? Oh! Leixo! O que houve? Não consigo decorar as máscaras! Hum! Que estranho! Olhe! Parece que ali eles estão se divertindo! Colocando algumas frutas, ficará mais deliciosa! Mas eu gosto muito de máscaras com corações! E eu com flores! E eu com maçãs! Gosto de máscaras do Hoggy! E eu com planetas! Hum! Sim! Claro, herói! Cada um deve fazer a máscara que mais goste! Claro que sim! Uma flor para a aquarela! Aqui tem uma flor para você! Obrigada, Nisho! Desculpe, pessoal! Não devia ter estragado as máscaras! Posso participar da festa? Claro! Já estamos prontos! Vamos comemorar! Sim! É mais divertido e muito melhor! Todo arco-líris do que só uma cor! É mais divertido, dó, ré, mi, fa, sol! Do que só cantar! Tó, 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 tó! Somos diferentes, o mundo é assim! Esse será o jogo que há pra descobrir! Somos diferentes, o mundo é assim! Juntos nós teremos um planeta mais feliz! Mais feliz! E agora... Olhem! Sim! E vocês, amiguinhos, vão criar algo colorido todos juntos? Até a próxima! Hoje aprendemos que quanto mais variedade, mais diversão! E se fizermos uma festa com os planetas? Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... As figuras mágicas! As crianças estão se divertindo fazendo uma colagem. Nesho, você pode me emprestar um retângulo, por favor? Adoro fazer colagens! Sim! Pegue! Obrigada! Eu preciso de mais figuras! Um retângulo! Um triângulo! Um triângulo! Sim! 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 Que lindo! Arafa! Arafa! O que foi, Meili? Eu fiz uma colagem bem bonita! Mas ela pegou as nossas figuras! Não consegui acabar minha colagem! Ora, Meili! Era para compartilharem as figuras! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou que não conseguiram terminar a colagem. Eu conheço o lugar onde podemos terminá-la. Vamos? Podemos ir, Arafa! Claro que podem, crianças! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Sim! Chegamos! Chegamos! Chegamos ao Parque das Figuras Mágicas! Uau! Que lugar lindo! Com estas figuras, poderão terminar a colagem! Sim! Hum! Oh! Sim! Eu só preciso de um losango! Hum! 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 Amorela! Pode me dar um losango! Por... 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 Por favor! Claro! Aqui, Rog! Obrigado! É a melhor colagem! É a melhor colagem! Hum! Hum... Agora, eu preciso de círculos! Ah! 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 Hum... Ah! O que houve, Mei-Li? As figuras desaparecem. Eu não consigo terminar a minha colagem. Já entendi. Já experimentou usar as palavras mágicas? Rob, me empresta um quadrado, por favor. Claro, guardei um pra você. Muito obrigado. Maravilhoso. Me desculpe. Eu me darei alguns círculos, por favor? Claro, Mei-Li. Está aqui. Obrigada. Sim, as palavras mágicas funcionam. Claro que sim. Por favor, por favor, por favor. Peça sempre, por favor. E agradeça, sim, sim, sim. Muito obrigado. São palavras mágicas que devemos relembrar. As palavras mágicas. Por favor e obrigado. Peça sempre, por favor. Muito obrigado. Por favor, por favor, por favor. Peça sempre, por favor. E agradeça, sim, sim, sim. Muito obrigado. São palavras mágicas que devemos relembrar. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Peça sempre, por favor. E agradeça, sim, sim, sim. Muito obrigado. São palavras mágicas que devemos relembrar. As palavras mágicas. Por favor e obrigado. E agora, olhem. E vocês, amiguinhos, vão dizer por favor e obrigado? Até a próxima. Hoje aprendemos que pedir por favor e dizer muito obrigado é mágico. Mais rápido, por favor. Hoje apresentamos... A caça ao tesouro. Hoje viveremos uma grande aventura. Brincaremos de caça ao tesouro. Oh, o mapa do tesouro. Isso, se seguirem as pistas vão encontrar o tesouro. Juntos encontraremos. Vou achar o tesouro primeiro. Tudo pronto? Sim, temos tudo o que precisamos. Eu não preciso de nada. Obrigado. O mapa, o mapa, o mapa. O mapa... O guarda-chuva, o guarda-chuva, o guarda-chuva. O mapa se molhou. Íamos procurar o tesouro juntos. Oh! Oh! Oi, amigos! Oi! 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 O que vocês querem encontrar o tesouro? Sim. Mas o nosso mapa se molhou. E não encontraremos o tesouro. Hum... Já entendi. Eu conheço o lugar onde podemos encontrar o tesouro. Vamos? Sim! Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Terra à vista! Chegamos! Bem-vindos à Ilha do Tesouro! Uau! Que incrível! Com este mapa, vocês poderão encontrar o tesouro que procuravam. Sim! O nosso tesouro! Juntos, poderão encontrá-lo. Vamos logo procurar. Hoggy, em que direção nós vamos? Hoggy? Hoggy? Vocês viram Hoggy? Não! Onde estará? Hoggy? Aqui não está. Não! Aqui também não. Pelos meus cálculos, Hoggy deve estar perdido. Precisamos ajudá-lo. Só tenho que encontrar o caminho para o tesouro. Ah, mas qual será? Não importa. Sei que vou encontrá-lo. Hoggy! Hoggy! Meu tesouro! Hoggy? Cadê você? Hoggy! Hoggy! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não consigo. Isso não presta. Já entendi. Tentou encontrar o tesouro junto com seus amigos? Hoggy! Hoggy! Lá está ele com o herói. Ah, os meus amigos. Hoggy! Que bom que encontrou por elas. Desculpe. Achei que podia encontrá-lo sozinho. Hoggy! Nós somos uma equipe. Vamos encontrar o tesouro juntos. Juntos? Sim! Juntos! Vejam! O mapa está apontando o caminho. Vamos atrás do tesouro! Olhem! Lá está! Uau! O tesouro! Legal! Sou bom, pirata. Encontramos juntos. Sim, sim, sim. Como grandes amigos. Que lindo. Que bonito. É se ter muitos, muitos amigos. Que lindo. Que divertido. Com a sua amizade contar. Que lindo. É se ter muitos, muitos amigos. Que lindo. Que divertido. Com a sua amizade contar. Que lindo. Que bonito. É se ter muitos, muitos amigos. Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar. Que linda é a nossa amizade. E agora, olhem! Uau! Um barco! Vamos continuar com a nossa aventura. E vocês, amiguinhos? Que aventuras vão viver hoje? Até a próxima! Hoje nós aprendemos que o nosso maior tesouro é a nossa amizade. Eu ia conseguir achar o tesouro só. Quero mais herói, rei! Quero mais herói, rei! Hoje apresentamos... O Outono Chegou! Hoje é o primeiro dia de outono e as crianças se divertem no jardim. Farei uma montanha de folhas. E eu subirei nela. Uma chuva de folhas! Que lindo! Sim, eu sou o Rob! Que interessante! Arafa, por que as folhas das árvores caem? Sabe, crianças, em cada estação do ano a natureza muda. No outono as folhas das árvores caem para que cresçam na primavera. Uau! O que acham se montarmos uma colagem com as folhas do outono? Sim! Eu poderia fazer uma coleção de folhas. Pronto, vamos! Ótimo! Levarei as folhas. Vai, empurra, Pocky! Dependemos as folhas mais lindas. Neshu! Neshu, venha! Traz as suas folhas! Não, são pra minha coleção. Vamos colar as folhas aqui, todos juntos. Eu estou colando as folhas no meu caderno. Era que me faltava. Cuidado, crianças. A colagem! Vocês estão bem? Sim, mas destruiu a nossa colagem. Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Como as notícias aqui voam. Eu sei que não conseguiram terminar a colagem. Eu conheço um lugar onde podemos fazer outra. Podemos ir, Arafa. Claro, Herói. Sim! E vocês? Querem se divertir no outono com a gente? Sim, queremos! Claro que sim! Maravilhoso! 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 Chegamos! Bem-vindos... ao Fantástico e Divertido... Parque do Outono! Com as folhas mágicas desse parque, vamos montar juntos uma nova colagem. Sim! Eu vou recolher as folhas com o bar. Ah! E podemos colocá-las aqui. Legal! Oh! Que interessante! Que monte de folhas para a minha coleção! Oh! Que coisa estranha! Não! O que aconteceu, Nisso? As folhas se descolam da minha coleção, Herói! Que estranho! Oh! Olhe! Oh! Oh! Grrrrrrr! Força, Bang! Oh! Que salto! Ah! Oh! Amigos! Olhem essa folha! Você verá para completar a colagem? Sim! Cola lá, Nisso! Legal! Agora sim ficou pronta! Porque nós fizemos juntos! Como uma grande equipe! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem claf-claf! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem claf-claf! Somos uma equipe pronta para ajudar, se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar! Somos uma equipe pronta para ajudar, se juntarmos nossas forças ninguém pode nos parar! Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar, formaremos uma equipe que vai te encantar! Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer, formaremos uma equipe que consegue vencer! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem claf-claf! Uma mão sozinha não pode soar, mas as duas juntas fazem claf-claf! Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar, formaremos uma equipe que vai te encantar! Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer, formaremos uma equipe que consegue vencer! E agora? Olhem! E vocês, amiguinhos, vão brincar de colaborar? Até a próxima! Hoje aprendemos que tudo fica melhor se trabalharmos em equipe! Sim! Para montar minha coleção de bolas! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Querendo é nosso lar! No jardim, estamos brincando com os materiais recicláveis! Toma, aquarela! Obrigada, Rog! Já temos uma planta para a nossa casinha! Nossa casinha está ficando linda! Sim! Está quase terminada! Precisamos de um telhado! Crianças! Lá fora temos mais materiais para reciclar! Vamos lá pegá-los! O que é isso? Tenho tanto que arrumar! Pronto! Não! Nossa casinha! O que aconteceu? Ban! O que houve com a casinha? Eu só joguei o lixo fora! Ora, Ban! Não estamos brincando de reciclar materiais? Agora não podemos continuar brincando! Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! O passarinho me contou Que vocês ficaram sem material para reciclar Eu conheço um lugar onde podemos continuar brincando! Vamos! Arafa, podemos ir? Podem, crianças! Sim! Tony! E vocês, amigos? Querem vir? Sim! Queremos ir! Claro que sim! Tu, tu, Tony! Sobe ao céu, é genial! Tu, tu, Tony! Vai ao fundo do mar! Todo mundo novo você vai descobrir! Sim! De mãos dadas, com o amiguinho herói! Chegamos! Bem-vindos ao parque de reciclagem! Ooooooooh! Ooooooooh! Que lugar lindo! Ooooooooh! Aqui poderão montar uma linda casinha! Mas... com o quê? Com os materiais do parque! Só devem usar a imaginação! Ooooooooh! Ooooooooh! Não poderia ser uma parede! Ooooooooh! Com palito de picolé eu posso fazer uma jorrela! Ooooooooh! 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 Bom, vem montar a casa com a gente! Hum, hum... Só gosto de brincar com brinquedos! O que aconteceu, Bom? Tudo isso é lixo! Mas... Tentou usar sua imaginação como seus amigos? Eles estão se divertindo! Ooooooooh! 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 Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Feito um grãozinho de areia Como uma gota no mar Somos parte deste mundo O planeta é nosso lar Todos devemos cuidá-lo Um pouquinho cada qual Todos devemos cuidá-lo O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar O planeta é nosso lar E agora, olhem! Uau! Maravilhoso! E vocês, amiguinhos? O que vão reciclar hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos que quando reciclamos os materiais Juntamos menos lixo e preservamos o nosso planeta E cadê a lata de lixo? Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei!